Fala galera do YouTube, seja bem-vindo ao sexto episódio da nossa série Alavancando na PG Onde a gente começou com a banca super baixa e tá tentando alavancar ela ao máximo E pra quem não sabe, essa banca vai pra um de vocês, hein? Então, simbora pro vídeo E bora lá galera, qual slot a gente começa, hein? Qual slot? Será que é muita loucura a gente começar nele no Fortuny Tiger? Bora lá nele e ver como é que ele tá Fortuny Tiger carregando aqui galera, bora Bora betzinha de 40 centavos mesmo Bora ver como é que ele tá, qualquer coisa a gente já parte pra outra, hein? Já aproveita turma, se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo Aqui sai vídeo todos os dias, pra vocês não perderem, tem que ativar o sininho, beleza? Bora ver se esse tigre miserável paga pra nós, hein? Até agora nada de conexão Que isso, hein, tigre? Que isso? Hoje não tá bom, hein, tigre? Hoje não tá bom Quase não conecta Vai vir? Vai nada Dá uma conexão aí, jogo Qual foi? Olha quantos giros a gente deu e conectou bem pouco, hein? Bora pra outro jogo, que esse aqui não dá não, turma Bora lá Legendary Monkey King Esse é o slot, turma Que geralmente conecta bem, hein? Pra nossa banquinha baixa Pode ser uma boa, hein? Pode ser uma boa Bora tentar ver se a gente consegue um lucro nele E como eu disse, turma Essa banca vai pra vocês, hein? Quem não sabe ainda A gente tá tentando alavancar essa banquinha pra vocês, beleza? Pra ver se a gente consegue sair no lucro hoje O episódio anterior deu boa A gente pegou um... Corre lá pra ver, quem não viu? Não vou dar spoiler aqui, não Friudizão, hein? Tá conectando bem Conecta aí esse Caraca, aqui deu boa Conecta mais, jogo Sete pila Já deu uma ajuda, hein? Já deu uma ajuda O Dizão aqui não conectou Olha o Scatter Precisamos de três pra pegar ele Pegar o bônus, na verdade Dezinho Vai conectar Boa Deixem dicas aqui também, galera De qual slot eu posso jogar Do que que eu posso fazer Pra gente tentar Alavancar essa banca, hein? Não tá muito fácil Mas a gente vai conseguir, hein? Com a ajuda de vocês A gente vai conseguir Olha o Scatter Olha o Scatter aí E o Dizinho Tá conectando bonito, hein? Quatro pila Boa Deu uma parada De conectar Vinte centavos Vinte centavos Catter Só tá vindo um, hein, turma Até agora Não ameaçou o bônus Nem uma vez, hein? Nem uma vez Mas até que ele tá Conectando bem A gente pegar o bônus aqui Pode ser uma forra Interessante Dez centavos Dez centavos Olha o tamanho desse build Nem pra ser aqui O jogo já tá trolando, hein? Já tá trolando Olha o tanto de ar Boa Boa Wildzão aqui, hein? Vai conectar Tomei um pouco Mas conectou Caraca Baita Wildz Dez centavos Mas tá bom Cada centavo importa pra nós E pô A tela, hein? Bora Ah Dois e noventa Tá bom Lembrando, turma A plataforma que eu tô jogando Tá aí no comentário fixado Pra quem quiser chegar junto É a primeira do botão verde, hein? E pra dar aquela moral pro canal Utiliza o código SlotPlay Jotinha Vários E nada de conexão Tô achando que a gente vai ter que partir pra outra, hein, turma Tô achando, hein? Deu uma conectada legal Só falar que vai trocar de slot Aqui vai conectar, né? Ah, que isso, jogo Pensei que esses carinha Ia conectar Falta um aqui, ó Se conecta E ia pagar bastante Acho que é o que mais paga Mas tamo bem ainda Tamo bem Bora, joga, joga Cadê o bônus? Dois Olha aí Bora, 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 bora Só mais um, jogo Só mais um A gente pega o bônus Bora, 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 bora Cadê, jogo? Bora Ah, qual foi? Agora tem que vir, turma Bora, bora, bora Só mais um Só mais um A gente pega esse bônus Bora, 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 bora Nem passou por aqui, turma Nem passou Só tá nos iludindo, hein E a gente vai ter que trocar de jogo Daqui a pouco Acho que vou até um cinquentinha Agora vai vir, hein Não tá passando por aqui Olha isso Cadê o scatter? Bora, jogo Só tem dois scatters O scatter é esse slot Só pode Dois É, turma Bora trocar de slot Que esse aqui Até que tava conectando bem Mas já parou, hein Guardiãs Of Ice Fire Aqui, hein Turma Bora Escolher a nossa bet Assim aqui Mínima Por enquanto Se o jogo estiver pagando A gente pode até subir, hein Dependendo aqui De quanto que a gente fazer Bora ver como é que ele tá Se tá conectando bem Se não tá O bolso desse slot É bem interessante É tipo Double Fortune Se conectar embaixo Em cima Multiplica por 8 Mas não sei se é o melhor slot Pra banca baixa, hein Que ele não é de queda Só conecta uma vez e pronto Mas se a gente conseguisse pegar o bônus aqui Seria sensacional, hein 20 centavos 10 centavos E galera Pra quem não sabe Como faz Pra participar Dessa banca É muito simples É basta A cada 5 comentários Aqui embaixo Desse vídeo Vocês ganham Uma chance De participar, hein Então quem tava comentando Desde os primeiros episódios Já tá com bastante nome duplicado Na lista Beleza Eu faço o sorteio Bora ver quem ganha Primeiro a gente tem que Alavancar essa banca O que não tá nada fácil Mas acontece de um acaso Aconteça o pior Aqui Vocês já sabem No intuito do canal Se mostrar a realidade Pra vocês E é isso Se acontecer Aconteceu Pelo menos tentamos, hein Pelo menos tentamos Caraca Vários vídeos Nada de conexão Será que vem? Bora, 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 bora Só mais um, hein Pouquíssima chance Mas Hoje Os slots Tá só trollando Tirou o dia Pra ameaçar bônus Será que agora Vem com pouquinha chance Assim? Mas Tá querendo Tá querendo Tá querendo Pudizão Nada de conexão É, turma Deu uma parada De conectar, hein Vou dar só mais Três girinhos aqui E bora pro próximo É, não tá fácil Bora lá pro próximo Battleground Royale Esse aqui salvou A gente No episódio Não lembra Acho que foi No episódio Três E bora Ver se ele salva Hoje de novo, hein Bora ver Esse é um bom slot Olha aí o bônus Bora, bora, bora Será que agora vem? Dá pra vir Dá pra vir Tem chance Tem chance Bora, 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 bora Dá pra cair ainda Turma Dá pra cair ainda Boa Pegamos, hein Pegamos o bônus Vamos ver se ele vai salvar A nós aqui Quem me deixou o like Já deixa o like aí Se inscreve no canal E bora ver se a gente forra No Battleground Royale Esse é um slotzinho Sensacional Turma Gosto bastante dele Nossa Vem o três E não conectou nada Bora, Jô Conecta Olha isso Não quer conectar De jeito nenhum Agora vai, né Não é possível Limpou a tela Mesmo assim É pouco, hein É pouco, hein Mas tá ótimo Bora lá Conecta mais Boa Limpou a tela de novo 6x 7x Grande ganho Boa 9x68 Tá bom Tá bom Conecta, Jô Conecta Muito difícil de conexão Limpou a tela de novo Conecta mais Mais um Mais um Mais uma Que isso Mais deu 10 pila Total de ganhos 27 27 Deu uma salvada Voltando pra Cinquentinha Olha aí Esse slot Salvou Salvou Será que vem outro Já pensou Pegar dois seguidos É possível É possível Deixem dicas Aqui embaixo Turma O que vocês acham Que eu devo fazer Arriscar um pouco mais Partir pro tudo ou nada Não sei Comentem aí Comentem aí Que eu vou seguir A ideia de vocês Beleza Conexão Conexão top 2,60 Boa Vem algo que conecta Vem bastante Boa Cai mais Vem mais uma Vem mais uma Vem mais uma Vem mais uma Jogou Tá conectando Boa 4 pila Salvou De novo Boa Viu bastante Se a gente der uma Mentadinha nessa Bet Continua conectando Será Continuou Mas a banca Desce Muito Rápido Vários Build Conexão Linda Limpou A tela Até que Ele tá Conexando Bem Boa Vai conectar Cai mais Cai mais Dessa Jogo De novo Outra Bora Partir Para outro Jogo Turma Bora Lá Ways Of The Killing Esse é um Bom slot Conecta Bem 96 centavos Conexão Bonita A gente A gente Pegar O bônus Aqui Seria Ideal O bônus Dele É um Pouco Difícil São 4 Scatter Turbo Pra ver Conexão Linda Três 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 Só mais Um A gente Pega O bônus Bora Ainda dá Pra cair Turma Ainda dá Pra cair Tem Bastante Chance Bora Jogo Lança Olha a Quantidade De chance Que tem Pra cair Tem Que Vim Que Isso Bastante Chance Bastante Chance E Nada De Bônus Ele Tá Conectando Bem Dica E 2 Agora Q Nossa Vem Um Q Ali Virar Wild 3 De Novo Em 3 De Novo Dá Pra Vim Bora Jogo Wild Achei Que Era Mas Era Wild Tá Conexando Bem Demais Se Viesse Bônus Pra Nós 3 Tchau, tchau Conexão legal É, turma, voltamos com a nossa banquinha pro mesmo Porque a gente começou lá atrás, hein A gente saiu de 30 com uns pra 180 E agora voltamos pra 30 novamente Não tá fácil Vou dar uma segurada, vou voltar mais tarde no outro dia E é isso, turma Não esquece de deixar seu like, deixar seu comentário aqui Pra participar e a gente vai tentar Alavancar essa banca ainda, ainda estamos no jogo E é isso, turma, eu gostei por aqui Valeu, falou e até o próximo vídeo Tchau